O que tá me olhando? Se te pido um beso, vem pro amigo, velho Eu sei que tá pensando Vaga! Cara, flapo Chamele, can Sabe que essa beba tá buscando de mim Tá me olhando? Se te te pro amigo, velho Cara, flapo Chamele, can Tá me olhando? Se te pro amigo, velho Cara, flapo Se te pro amigo, velho Se me ela me canta